A pressão do Grêmio no jogo, o Grêmio é aperta! E o que é isso? É assim, velho! Eu não perdi esse troço, né? Ele vai pintar troca no Grêmio daqui a pouquinho... Troca agora, né? Quem é que ele vai botar? André tá na beira... André! André! André, meu! Não, cara! Bota o vizinho, bota eu, bota o Marinho, bota o Ars... Bota o Guarinho, bota o Guarinho, cara! Vai que hoje dá, velho! Escanteio pra equipe do Grêmio! Luana... Escanteio! Escanteio! Gol, vai! Gol, vai! Gol, velho! Gol! Como eu falei, velho! Eu disse! Bota o André! Eu nunca critiquei o André! Eu tava no aeroporto, cara! Eu recebi o André lá! Velho, o André voltou! André é seleção, velho! Amorzão, pega uma cerveja gelada pra nós! Cervejinha bem geladinha! Amorzão? Você nunca me chama de Amorzão? Bela Vistinha bem gelada, porra! Por que que tu não vai ficar mais perto do que eu? Tô vendo o jogo do Grêmio! Mas que jogo, Tieta? No intervalo! Mas é importante o intervalo! Tem que ver... Pela do nosso... Pela do nosso... Pela do nosso... Pela do nosso... É estranho, meu! Nem parece o Grêmio, cara! Cadê o toco Mevoi? Matou Tieta... Só tocar mais a bola mesmo! Tô vendo o jogo nos goliz! Só tocar mais! Sem velocidade! Mas tá estranho, hein, Gabriel? Cara, vocês não tão vendo mesmo o jogo que eu! Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo! O problema é que o nosso meio campo tá muito embolado! E o nosso stopper pela direita tá sofrendo uma pressão pelo lateral esquerdo! Mas o Renatão, cara! O Renatão é foda! Ele sabe das coisas! Mas eu vou explicar pra vocês! Porque pelo jeito o negócio não vai andar aqui hoje com vocês assistindo o jogo assim! O box-to-box do segundo tempo vai abrir mais o nosso meio campo e vai fazer com que o nosso 9 fique mais livre, cara, pra marcar o gol! E aí no segundo tempo a gente vai fazer a virada! Fica tranquilo, meus rogues! Final de partida na Arena! Grêmio 6, Avenida 0! Pergunte... Meu chão é bravo, né, meu? Ah, parece treino, né? Tá louco! Como assim, cara? Tá louco, mano! Que jogo que tu viu, cara? Pelo amor de Deus, né, Gabriel? Tá louco, velho! 6x0! Pô, foi com o cara de Grêmio, cara! Meu Deus do céu! Eu tô aqui, cara, ó! Lembrando do dia, velho! Dos caras de 95, velho! É o Grêmio aqui, o Grêmio tá aqui! Mineirão! Cara, foi com o cara de Grêmio, Gabriel! É o Grêmio, cara! Renato! Tá na hora, velho! Troca, meu! Tá na hora de trocar, meu! Vamos lá! Passou dos 30 já, mano! Troca, Deusnato! Tu tá ligado, né, meu? Que se eu estivesse lá, eu faria bem melhor, né? Porque, tipo assim, eu só não tive oportunidade! Cara, eu tenho curso de CBF, tenho curso de árbitro... Pô, o Renato é fraco, meu! Tá louco, meu! Tá louco! O Renato nunca estudou nada! Baito de um aventureiro! Autorizado o Luan! Pulsa a arena do Grêmio! Partiu o Luan pra bola, meteu pra dentro da grandeira! Pulou o Michel de cabeça! Puxa! Feito, pai! Gol do Grêmio! Comemora, pai! Gol cagado! Meu gol cagado, Gabriel! Meu gol cagado! Nada a ver com o Grêmio isso aí, meu! Para! Toque de bola, triangulação, cadê, meu? Mas gol do Grêmio! Eu vou do Grêmio, pai! O Grêmio trans, a faixa diz na arena! O Grêmio trans! Para! Oasis! Rolling Stones! O Grêmio é rock, pai! Tu que é chato! Não te convido, tu não tem que ver nada mais comigo! Everton entrou pra dentro da grandeira, é pênalti! Pênalti! Porra! Pênalti, velho! Mas eu não vou assistir isso aí! Não vou olhar, não vou... Como assim? Onde é que tu vai? Volta aqui, eles vão bater o pênalti! Ah, não vou, vou, vou assistir! Vou assistir porque a última vez que eu tava assistindo aqui, o Loan fez o gol e tal... Não, mas eu não vou, não vou olhar! Não vou assistir... Onde é que tu... Volta aqui que eles vão bater, eles vão bater o pênalti! Vamos lá! Tá, eu vou assistir porque assim, a última vez que eu assisti, eu tava sentado aqui... O Loan fez o gol, mas aí tem que ser sentado aqui... Tá bom, tá? Tem que ser, tem que ser aqui... Tem que ser aqui e tal... 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 Tá, vai... Tá, vai... Não vou, amor... Tá, vai, tá, vai... Tu tá do leste, né, carteirinha? Tudo certo... Como assim cara? Tu disse que ia me emprestar carteirinha pra ir na final? Carteirinha na final? Tu tá maluco de emprestar carteirinha na final? Sim cara, tu disse que ia me emprestar... Tá louco, velho? Tu não vai emprestar! Não vou emprestar! Ah, tu não vai me emprestar. Não vou emprestar... É isso mesmo? Não se empresta a carteirinha pra ir na final? Depois tu não pede pra eu falar pra tua mulher que tu não gosta de ir nos aniversários da tua sogra... Quem sabe a gente faz assim, cara, eu te empresto a carteirinha, tá até quente, entendeu? Agora tu veio, mano. A lindinha amarela, aquela que tu sabe. Berbunda poupeira. Um beijo em casa, bebendo uma Bela Vista, bem gelada. Uma Oexa. Tamo junto. Alisson, preferiu pelo meio, é pro Jean-Pierre, vai pintar o cruzamento pra dentro da grande área, cruzou, voltou, espalma o goleiro, voltou no rebote, Marcelo Oliveira tentou o chute, bateu. Gol! Vai, Marcelo! Gol! Vamos, Marcelo! Craque, mito, tá vendo isso aí, Tite? Que Marcelo, Tite? Que Real Madrid, Tite? Marcelo Oliveira, pai, aqui, ó. Agora tá tu, Marcelo, pra ti, ó. Aqui nesse espaço. Tu é mito, Marcelo. Fenômeno. E aí, meu, como é que é? Opa. Tá, vamos assistir ali o joguinho? Bela Vista, bem gelada. Como assim, cara? Paper View tem que pagar, velho, tá louco? Cara, vamos assistir o jogo, cara, tá louco? Paper Viewzão. Meu, não. Vamos ver com os guris da Rádio Pachola aqui, meu. Download de graça. Já baixei, tá tudo certo? A gente assiste lá, baixa o volume e ouve com os caras, meu. Meu, vamos ficar só no aplicativo de gracinha, de show de bola. Não, tu tá maluco, meu. Vou fazer com o meu banho, velho. Ah, rapaz. Agora tu veio. Vou registrar aqui o PPV. Eu nem gosto dos guris da Pachola, porque são todos barrigados. O que foi? A camisa é essa aí, meu. Essa aqui tem caneta no peito, né? É que fede a título. Até a camisitinha que tu vai na Arena, aquela que fica normal. Não, não, não. Aquela da Arena não ganhou nada. Ganhou um gauchão só ele lá. Essa aqui campeão na Copa do Brasil 2016, né? Gol do Miller, faz Miller e tal. Aí 2017 campeão da Libertadores. Papai tá aqui, Colorado. Ganhei pro campeão. E aí agora, né? Noite do Tetra, não dá pra correr risco, né, Gabriel? Essa aqui é diferente. Essa aqui tem todo o contexto. Capito, árbitro. Bola rolando. Final da Copa do Brasil 2016. É a noite, pai. É a noite, pai. É a noite do Lozinho. Tudo nosso hoje, rapaz. Vamos lá, Capito. E a camisa do Grêmio, meu. Camisa do Grêmio pra quê, meu? Meu, final da Libertadores, velho. Um doente. Tu tá de paletó, cara. Que porra é essa? Eu sabia que tinha jogo do Grêmio. É um doente. Como assim?